Música Música Meu memory space Música Que é um vídeo? Vídeo? Um vídeo do важно, lá de Summer Vai, olha só ai Os Gadeanos, os Gadeanos E o Gageiro? Gente, derramou em mim! Derramou no meu carro! Olha aqui! Parece que eu tô mijada, que cocô! Quando estamos dividindo barreira, eu faço um filme aí. Dá oi, dá oi com a câmera! Mas foi tudo isso com o Gageiro? É o Gageiro do Evo! 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 Vamos queimar as piscinhas do Neto! É o alto movimento! Não, não, nem nem tem dúvida! Casal! Que pena! O Neto valoriza o presente do título! É a lei seca! 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 É a lei seca!